Agora a gente fala de Fórum Social Mundial. Além de debates e painéis que discutem alternativas para um outro mundo possível, o evento também tem lugar para a cultura. Hoje, uma série de atividades reuniu diversas pessoas na Casa de Cultura Mário Quintana, centro de Porto Alegre. A Casa é de Cultura, mas durante o Fórum Social ela muda de nome e vira um território sem fronteiras. Aqui a programação é mais voltada ao teatro, cinema e literatura. Este escritor inova ao lançar um livro de poesias que fala sobre a relação entre a política e a periferia. O que representa foi o grito das ruas de martírios, sob fogo, bombas, tiros. Falar de direitos humanos, falar de direitos dos humanos e poder realizar pela força da poesia a dignidade da vida, que é a nossa luta por direitos humanos, é mais que tudo um dever também. E para esse mundo o melhor possível, que a gente veio no Fórum Social Mundial debater e ajudar a construir, nada melhor do que a poesia, não é? Do que a palavra sentida. Em outro andar deste grande território, o público assistiu a exibição do filme Que Horas Ela Volta, com a participação da diretora do longa. Eu acho que ele acabou trazendo à tona a discussão, não só do abismo social, mas da cultura do separatismo social cotidiana, né? Que são pequenos gestos de humilhação e de poderio, que são negativos para todo mundo. E eu acho que todo mundo pode se ver, tanto aqui, quem está sentado do lado da cozinha, ou quem está sentado do lado da sala, conseguiu ver a perversidade desse mecanismo. Mas a programação não acaba por aí. Mesmo aqui no Território Sem Fronteiras, onde o cardápio é cultural, repor as energias é super importante para quem tem uma maratona de atividades pela frente. Pensando nisso, a organização do Fórum Social Mundial montou aqui no térreo da Casa de Cultura um restaurante amazônico. Uma ideia super original. Nós estamos aqui hoje com esse prato, fazendo a representação das nossas culturas indígenas. E aqui ele está com o pirarucu. O peixe, então, caninha é pimenta e pira é peixe. O peixe aqui é o pirarucu e é com caldo de tucumã. É um prato super original. Além da programação cultural, na Assembleia Legislativa, o foco foi em um debate sobre o direito dos idosos. O FSM termina neste sábado com discussões sobre movimentos sociais no Auditório Araújo Viana.